Nos distúrbios do movimento periódico dos membros DMPM, há uma extensão estereoptipada do hálux por meio a 5 segundos e dorsoflexão do pé a cada 20 a 40 segundos durante o sono não-RE, isto tudo por alguns minutos a horas, com grande variedade de distúrbios de sono causados por narcolepsia, que consiste em um distúrbio da capacidade de manter a vigília voluntariamente e um distúrbio do sono-RE, que por sua vez retrata sonolência diurna excessiva, fraqueza súbita ou perda do tônus muscular, sem que haja perda da consciência e muitas vezes suscitada pela emoção, ou seja, uma catalepsia. Há também, neste caso, alucinações no início do sono, que são as alucinações hipnagógicas ou ao despertar, que são as alucinações hiponupômpicas. Ademais, associados a esses três, tem ainda paralisia muscular ao despertar, é aquela paralisia do sono, você quer se movimentar e não consegue. Além da narcolepsia, há também apnéia do sono, distúrbio do comportamento do sono-RE e e várias formas de insônia. Além dessa grande variedade de distúrbios, os despertares são frequentes e há também um aumento no número de transições entre estágios do sono, que podem ser observados por essa figura representativa. Essa figura apresenta registros polisonográficos e em A está retratada uma apnéia obstrutiva do sono e em B, os movimentos periódicos de membros durante o sono. Quanto às síndromes de apnéia do sono, são disfunções respiratórias que ocorrem durante o sono. É causa comum e grave de sonolência excessiva durante o dia, bem como de alterações do sono durante a noite. Elas podem advir da apnéia obstrutiva do sono, da apnéia central do sono ou da apnéia mista do sono. Quanto às parasônias, são comportamentos ou experiências anormais que resultam do sono ou ocorrem durante este período. Podem ser originadas no sono não-RE, com despertares confusionais breves até sonambulismo e terror noturno. E a queixa principal pode estar relacionada com o próprio comportamento, pode perturbar a continuidade do sono, se for o terror noturno, por exemplo, e pode acarretar prejuízos leves na vigília diurno pelo cansaço. As principais parasônias são distúrbio comportamental do sono-RE, DCR. Destes tem-se sonambulismo, terror noturno ou pavor noturno, bruxismo noturno e enurese noturna. O sonambulismo refere-se à realização de atividades motoras automáticas que variam desde simples a complexo. Você está andando, você está correndo, abrindo porta. É de etiologia desconhecida. Surge no sono de ondas lentas, o não-RE em estágio 3, em geral, nas primeiras horas da noite e esses são episódios que costumam ser isolados. No caso do terror noturno, do pavor noturno, ocorre em crianças e essas crianças gritam repentinamente, apresentando ativação autonômica com sudorese, tacardia e hiperventilação. Como se tivesse se assustado por algum motivo. Ocorre principalmente nas primeiras horas após o início do sono, no sono de ondas lentas, não-RE em estágio 3. E a criança raramente lembra o que aconteceu, embora grite e se perturbe bastante. O bruxismo noturno retrata o ranger de dentes involuntário e vigoroso durante o sono. Há, inclusive, desgaste desses dentes. Em geral, o paciente desconhece a existência desse ranger de dentes noturno. E a inunese noturna é urinar durante a noite, sem... Ah, eu vou urinar, né? É algo involuntário. Além desses distúrbios, há também os pesadelos, aqueles sonhos pesados que atrapalham, que dificultam. E outras parassonias são batidas com a cabeça noturna, involuntárias, claro. Distúrbios do movimento rítmico, despertares confusionais, não sabe o dia, não sabe o que ele está fazendo. Transtorno alimentar relacionado com o sono, tem fome, quer ir comer durante a noite, às vezes nem lembra. Câimbras noturnas nas pernas são outras parassonias. Vamos então para a questãozinha, para ver se a gente entendeu direitinho. Questão 1. Sobre o transtorno do sono, pode-se afirmar que o transtorno de pesadelo, o transtorno de terror noturno e o sonambulismo integram o grupo das parassonias como transtornos primários do sono. Acabamos de ver. Já encontramos o nosso item correto. Questão 1. Item correto. Item A. Item 2. A insônia primária. A narcolepsia e a hipersonia primária são resultantes de um transtorno mental ou de alguma condição física. Absolutamente mental. De jeito nenhum. A psicoterapia tem grande eficácia no tratamento da insônia primária. Não. Só na psicoparmacológica. A narcolepsia é um transtorno do sono de origem psicogênica. Também não é. A gente já viu isso lá em cima. E letra E. A insônia associada ao transtorno depressivo maior envolve o nível de sono normal. Não. No começo ela já tem um distúrbio. Portanto, está errado. Questão 1. Item correto. Item A. Questão 2. Um paciente adulto com 50 anos em tratamento clínico queixou-se à enfermeira que tem dificuldade em conciliar o sono, despertando frequentemente e por vezes tem um sono curto e pouco restaurador. O distúrbio do sono que apresenta essa característica denomina-se insônia. Lógico, né? Dificuldade de dormir e de despertar é insônia. Questão 2. Item correto. Item D. Quanto aos distúrbios do sono do ritmo circadiano, e nós já vimos o ritmo circadiano naquela circunstância de claro ou escuro, a insônia ou hipersônia com distúrbio da regulação do sono. Quanto à etiologia desta insônia ou hipersônia, há distúrbios orgânicos e ambientais. No caso dos orgânicos, retrata uma normalidade intrínseca do marcapasso circadiano ou de estímulos indutores recebidos, aquele claro e escuro, alguma estratégia orgânica, está estressada, etc. Quanto aos estímulos ambientais, decorrem da exposição a estímulos indutores do ambiente. A síndrome de alteração rápida do fuso horário, o jet lag, é uma insônia excessiva durante o dia, uma insônia do início do sono e despertares frequentes, principalmente na primeira metade da noite. É um desconforto gastrointestinal comum. Essas duas circunstâncias são transitórias e elas decorrem, por exemplo, no caso de viagens, que há circunstâncias diferenciadas, então, que podem ser provocadas por alterações ambientais ou quase diferente. Existe uma alteração, por exemplo, de horas a mais ou a menos e assim por diante. O distúrbio do trabalho em turnos. É o nível de insônia excessiva que ocorre durante o trabalho noturno. E o insônia durante o dia, clinicamente significativa. São aqueles trabalhadores, os médicos que dão seus pantões noturnos, aqueles trabalhadores que são vigias e assim por diante. O início do sono está associado à atenuação acentuada da percepção de estímulos auditivos e visuais e aos lapsos de consciência. Essas pessoas que trabalham à noite costumam ter dificuldade de dormir dia, até que se acostumem. Mas esse sono não é tão reparador. O distúrbio de atraso da fase do sono. Ele é caracterizado por horários do início de sono e despertar persistentemente mais tardios que o desejado. São atrasos. Períodos de sono efetivos são quase sempre na mesma hora do dia. A polisonografia registrada em toda a noite praticamente é normal, exceto pelo início tardio por conta do atraso na fase do sono. Esse atraso de fase é por período intrínseco anormalmente longo, determinado geneticamente. O marcapasso cicadiano endógeno é próprio do paciente. É orgânico. Há uma redução anormal da capacidade do marcapasso de antecipar a fase. Taxa mais lenta de impulso de sono homeostático durante o período de alerta pode existir. E um horário prévio de sono e vigília irregular é o mais comum. Quanto ao distúrbio de adiantamento da fase do sono, DASF, é o inverso do anterior, do distúrbio de atraso da fase do sono. Existe uma sonolência excessiva durante as primeiras horas da noite. Por conta dessa antecipação, esses pacientes acordam 3 a 5 horas da manhã. E está relacionado com a idade normalmente dos idosos. Distúrbio do ciclo de sono e vigília fora das 24 horas. Refere-se ao estímulo sincronizador, de claro e escuro, do ambiente para o marcapasso. Está comprometido ou há uma capacidade máxima de se antecipar a fase de sono pelo marcapasso circadiano, a qual não é suficiente para acomodar a diferença entre dia geofísico de 24 horas e esse período intrínseco de marcapasso do indivíduo. Que a gente falou que existe essa conformação das 24,2 para as 24 horas. Portanto, existe um padrão progressivo de atraso sucessivo na propensão do sono, que vai aumentando essa propensão. E aí é comum em indivíduos cegos, porque eles não têm exatamente esse claro e escuro. Por conta disso, esse ajuste da 24,2 para a 24 não se dá conforme ocorre nas pessoas não cegas. As implicações clínicas da ritmicidade circadiana podem ocorrer na incidência de infarto agudo do miocárdio em morte súbita cardíaca em acidente vascular encefálico por conta da necessidade do descanso fisiológico do corpo. A muscles in your pharynx responde por pulling the soft tissues outward again, which keeps your airway open. Quando você sleep, é normal for the muscles in your mouth, tongue, and pharynx to relax slightly, mas não enough to block your airway. If you have obstructive sleep apnea, the muscles of your mouth and pharynx may relax too much. Your tongue drops onto the soft tissue in the roof of your mouth, pressing it against the back of your throat. This completely blocks the flow of air into your lungs. The lack of oxygen in your lungs wakes you up. You may gasp for air to reestablish airflow before falling asleep again. The cycle of apnea and waking up may happen many times at night, preventing restful sleep. É isso aí, pessoal! Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos.